E aí, beleza galera? Hoje vamos ver o Spider-Man Web of Shadow de Wii pra entender como a versão de PS2 chegou naquele estilo. Porque a versão de Wii, analisando, ela tem o mesmo processo de desenvolvimento de textura, algumas coisas bem parecidas com o Spider-Man 3. Olhando assim, ela poderia ter sido a versão de PS2, só que é esquisito, cara. Parece que usaram o Homem-Aranha 3 do Wii pra fazer o Web of Shadow, porque é um sistema pra duplicar a janela e usar menos texturas. Tipo, usa uma textura em 500 janelas iguais, no mesmo prédio, só que isso é um sistema do Homem-Aranha 3. E é muito interessante entender que... E triste ver que essa versão do Wii poderia ter sido o PS2 e não é, né? Muito triste. Aí temos aquela versão... É praticamente um mod daquele Homem-Aranha 2 de Nintendo DS, porque eu achei ele idêntico. E bora pra intro. Aí, eu abri aqui, eu vou até abrir na pasta. Vou abrir na pasta, pessoal, vê que... Eu tô falando a verdade, eu não tô zoando. O PS2 usa uma textura no máximo, pra não forçar tanto. Aqui, ó. 256x256 do Black Switch. Ok. Aí você chega aqui e até parece que o mesmo web map do Homem-Aranha é pros inimigos. Aqui, ó. 256 pro Homem-Aranha. Isso poderia ter sido no PS2. Aí você chega porque estranhou muita cutscene. Todas as cenas aqui são cutscenes. No PS3, é em gameplay mesmo. Eles só fizeram uma gravação da versão de PC, que é PS3, e botaram na versão de Wii. Aqui, ó. Janela 1024x1024. É porque são muitas janelas duplicadas. É o mesmo sistema do Homem-Aranha 3. E, cara, eu tô com esse pensamento, assim, como que eles fizeram aquela versão e lançaram pro PS2, sendo que podia ter no PS2 a versão do Wii. Eu jogando, senti que era o Homem-Aranha 3 de Wii, com um mod, sabe? Eles reduziram de uma maneira que parece mesmo um jogo de PS2. Olha o estado que tá as janelas. E tem muita textura aqui que eu achei muito parecida. E por que que tá logando? É que é a mesma... tá aparecendo a mesma desenvolvedora que fez a versão de PS2, que eu comentei que fez o Shrek. Por isso que eu abri pra gente dar uma olhada. Cutscenes em vídeo. Essa versão de Wii são muitas cutscenes de vídeo, que poderiam ter sido convertidas no formato PSS. ou PSW, se usasse o Indies Grain. Eu não consigo entender. Essa cena é muito maneira e não sai no PS2. É ridículo, cara. É ridículo. Eu tô ficando doido de saber que a Activision deixou essa desenvolvedora fazer isso. É muito ridículo. Triarque também, cara. E na versão de PS2... Pessoal, todo mundo me falou. A capa do PS2 original colocam cenas da versão de PS3. E que tipo de propaganda é essa, cara? Que tipo? Cara, enganou todo mundo na época. O menu é praticamente igual a versão de PS3 que eu joguei. Praticamente... Vou dar New Game aqui. E a resolução dessas texturas aí do menu são muito baixas. E eu tenho certeza. Isso daria muito bem num PS2. Quando você trabalha numa empresa, você tem como entender assim. Porque eles trabalham numa empresa. Como é uma desenvolvedora grande na época, com dinheiro faz qualquer coisa. Mas quando é um mod, é muito mais difícil. Quando é um modder. Isso aí ia demorar anos. E analisando tudo isso, cara... É muito decepcionante, cara. E era também um ano de 2008. Que saia toda hora um port. Um demake maneiro. Teve o TFU, The Force Invished. E caramba... Tem o Spider-Man 3 que teve seu demake. Aí você me traz um demake de Nintendo DS pro PS2. Caralho! Não dá não. Eu não consigo aceitar. E eu acho que eu vou passar a gostar dessa versão de New Wii. Que eu quero ver como tá a Black Cat. Eu entendo que o pessoal tem nostalgia. Pode ter gostado. Aquele jogo é uma mentira. É decepcionante. Dá muito bem pra notar que isso é uma cena em vídeo. E no PS3 não é. É praticamente pra demonstrar como esse jogo foi reduzido pra Inui. E vendo essa redução dá pra entender que isso podia ter sido feito PS2. Teria sido um pouquinho pior. Ou pior ainda. Cara, mas esse modelo da... Da versão de Wii tá estranho pra caramba. E eu não tô entendendo o que esse jogo tá lagando. Peraí. Ah, bolinha. Que aquele todo desconfigurado. Daria pra configurar se eles portassem. Cara, isso aqui pra mim dá pra ver que é um modelo de PS2. O jeito dos polígonos tá tão reduzido. Possivelmente seria mais reduzido. Mas eles iriam colocar uma textura menor. E... E olhando pra esse spread. Eles usam o mesmo estilo do Homem-Aranha de 3 de Wii. Eu acho que tem até textura aqui duplicada. Usada do Homem-Aranha 3 de Wii. E olha como tá borrada. Isso aqui dá num PS2. Até acho que esse ataque vai também. Tá legal jogar, mas eu tô achando ridículo. Que Activision fez isso. Com aquela desenvolvedora da... Do Shrek pra sempre. Balanço de T tá legal aqui. Tá igualzinho a versão de PS3. Essa versão não é ruim. É muito decente, cara. Você tá atirando no céu, cara. Que coisa é essa? Ele tava atirando no céu. Oh, peraí. Peraí. Caramba, tá muito pixelado. Vocês não têm... Vocês não têm noção como esse jogo tá pixelado. Até textura de jogo de PSP é mais bonito que isso. Cara, mas o Wii tem um hardware bom. Não dá pra entender. Tá muito parecido com o do Homem-Aranha 3 do Wii. E eu não sei por que que essa versão tá lagando. É, mas não tá ruim o balanço de T. Só que essa versão tá muito estranha, cara. Eles fizeram muito tosco. Nossa. E é tanta janela, cara. Isso tá pior do que o Homem-Aranha 3, cara. 500 mil janela duplicada. Como que o Leve Design fez isso, cara? E os carinha voando lá igual de demente. Cara, ele até agora não saiu. Eu tô... Eu tô assustado com essa versão aqui, o Leve Design. Que tanta janela é essa, cara? Meu Deus, o prédio só tem janela. Cara, isso é modelo de PS2. Esse jogo entra num PS2 easy mesmo. Muito easy. Caramba, cara. Isso aqui não vai de nenhum jeito. Esses comandos. Eu não gosto, cara. Olha só como tá borrada. Eu dei um macete aqui pra conseguir. Eu vou até salvar esse profile, né? Pra não perder depois. Caramba, eu não gostei disso aqui, cara. Cara, essa versão é boa da Arena PS2. Mas é meio estranho demais. Os comandos do Wii, cara. São estranhos. Eu achei um comando de... Um profile de Xbox One, né? Aí me ajudou a conseguir fazer... Terminar o vídeo. Um inferno aqui tentando configurar essa merda no Dolphin. Só que eu fiquei puto com essa versão. Com a dos... Com a dos comandos. Que inferninho, hein? Esse jogo, hein? A única coisa que eu quero é chegar no Venom e ver a Black Cat. Só isso. Pelo menos ele parou de lagar. Caramba, olha só o inferno enxergando aqui. Caramba, não para de vir. Mini Venom aí. As crias do Venom. É porque elas estão com aranha no peito. Ah, essa parte tem na versão de PS3. Com certeza daria no PS2. Olha o Abutre. Enveno o Abutre. Ai. Pelo menos agora funciona. Merda dos comandos. Eu estou com medo daquela parte. De pular nos carinha daquela missão. Olha como está pixelizada. Quero ver como a MJ está nessa versão. Nossa, tanta janela duplicada. Que que é isso? Caramba, tem até janela no final do edifício. Ué? Eu estava indo sem... Ah, era ali eu estava indo embora. Caramba, tudo é uma canticinha, cara. Cara, como está borrado. Está de um jeito. Isso era em TV de turbo. Turbo. Ui também. Eu lembro que teve. Ui era TV de turbo. Só que... Cara, isso aí se for HDMI porque eu não me lembro. Essas texturas de prédio estão horrorosas. Até no Minha-Aranha 3 é bem mais bonito no PS2. Não chega a isso. É, o pior é que se fizesse uma versão do Abel Shadow é ficar nesse estilinho mesmo, PS2. Feião. Mas a pessoa ia poder jogar. Nossa, o Rudy ficou feio no i. Nossa, não vai. Caramba, essa cutscene não pode esquipar. Black Cat. É a ceninha da versão de PS3. E eu não estou conseguindo esquipar. E pegaram ele. Finalmente. A parte do Venom. Pior que não está feio esse binhão. Ué? O Venom está diferente? Nossa, parece a versão de PS2. Só que em HD, cara. Jogar carro nessa mula. Os carros estão com uma mesh muito grande. Nossa, já derrotou o Venom. Cadê a desgraça do Venom? Nossa. Nossa. Nossa, que isso. Eu gostei das texturas do Venom e do Black Sweet. Só que tão estranho. Pelo menos eu estou conseguindo jogar. É, não dá no soco com o Venom. Tome, Venom. Cara, eu vi isso mesmo. É, várias cutscenes. Puta merda. Que jogo. O jogo está travando. Igual um condenado. Eu nunca vi. Mais um comando, cara. Que porra de jogo. Porra de comando de Wii, cara. Eu nunca vi uma merda tão complicada que está me deixando muito puto. Ah, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu fiquei muito puto. O que era bom no PS2 sim. Olhando tudo. Olhando os modelos. Esse modelo tem um polígono baixo. Não é tão grande. Mas um pouquinho maior eu acho que do Spider-Man 3. Ele está com um pouco de polígono nas pernas. Que eu estou vendo que está detalhe da bunda dele. Está muito estranho. É uma merda jogar na Dolphin esse jogo. Eu não consigo uma configuração direita. As texturas. É um prédio com umas 500 texturas de janela duplicada. Isso me deixou puto. Textura muito borrada no Wii. Porque isso aqui demonstrou que é bem parecido. Aí se você joga nesses controles aqui do Wii. Você fica puto. Que você não consegue configurar com o controle do Xbox. Eu fiquei aqui 20 minutos ou 30 perdendo aqui tempo. Para configurar essa merda. E até agora eu não consigo mudar de skin, cara. Eu estou ficando puto. Não consigo ir para o Black Switch. Eu queria ver só como está a Black Cat. Eu queria pegar as texturas dela. Os modelos 3 desse jogo não são feios. São bonitos. Dá para usar em algum projeto. Ah, eu queria pelo menos ter o modelo da Black Cat. Eu vou ter que ver se tem um save 100% disso aqui. Para pelo menos pegar, né. Que pelo amor de Deus, cara. Eu nunca fiquei tão puto de jogar uma coisa. É, agora vendo a versão de PS2 que tem lá. E comparar com isso daqui. Isso aqui consegue ser melhor do que a versão de PS2. E eu não sei o que é que essa desenvolvedora que fez o Shurak. Para sempre, que é o Shurak 3. Teve a audácia de lançar uma versão de PS2. Se foi ela. Porque está tão bagunçada as desenvolvedoras que fizeram a de PS2. Porque está dizendo que ela fez de Wii e a versão de PS2. Eu vou indo nessa, tá. Valeu aí. Se inscreve no canal, eu tinha um sininho de membro. E esse desastre aqui, comente aí também. Valeu e falou. E até o próximo vídeo. Fui. Vou chamar a tela dos membros. E até o próximo vídeo.